Ateu o morre inteiro, a nocheu o cantarei, como as vidas a Jesus, que é o morreiro, tudo pronto brindará, toda angústia cessará. Toda a Deus, que por amor, que é o morre inteiro. Meu prazer será acercar, quando o céu vai contemplar, que Jesus nasceu na paz e gloriosa, se nos humilhe em pensar, que conquiste e recorra, pois serei no céu vai roça preciosa. Quando o céu nos cantarei, como as vidas a Jesus, que é o morreiro, todo pronto brindará, toda angústia cessará. Glória a Deus, que por amor, que é o morre inteiro. Ateu o morre inteiro, aencaria, 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 Só cantando! Lá no céu cantarei Novos dinossos a Jesus, fiel cordeiro Todo pranto pintará, toda concha cessará Glória a Deus que por amor me fez fielder